Música Para vocês, Sueli Sanchez João Luiz Música Oliveira Música 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 Jéssica Bryan Música 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 Esses são os quatro e com a Jéssica são cinco professores Cada um deles vai trabalhar com duas duplas São dez meninas e dez cavaleiros E eu gostaria de convidar as dez meninas e os dez meninos aqui para a pista, por favor! São vinte pessoas, a gente já faz um milímetro É o que vai acontecer agora? A gente vai ser um chato de que time é de quem? Então eu vou precisar da ajuda de vocês Primeiro, é o que vai acontecer agora? Primeiro, é o que vai acontecer agora? Cacá, por favor! Eu tô com uns meninos, ela tá com as meninas, né? Daquela vestida E agora a gente vai ser um chato do mesmo casal Ai ai! Se a gente tivesse música de fundo seria... Pô, aí você quebrou o DJ! Quebrou, né? Aurélio passa a frente! Uuuu! 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 Já convenceu uns com o cara do seu beijo! Que traça! E aí, quebrou a gente! Quebrou a gente! Quebrou a gente! Quebrou a gente! Vareça! 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 Um abraço! Já fica aqui no beijinho! Próximo casal! Vite, vovão! Vareça! 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 Aplausos Aplausos Rogério Aplausos 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 Nosso galo do cantinho Com a Aplausos 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 E agora na pista Caio Miriço Aplausos 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 E agora, no meio da pista, com vocês, Valentina Rousseau! Valentina, com a... Começa com o D... Daniel Gomes! E agora, aquela pessoa que faz parte da família Clube Latino, mesmo sem longe de outra escola... Tiago Cândido! Tiagueira vai com a... Daniel Andrade! Tiago Cândido! Fredinho, poder! Vem pra pista, é o Anuel! Mariana Rizzuto! Mariana Rizzuto! Mariana Rizzuto! Mariana Rizzuto! Mariana Rizzuto! Mariana Rizzuto! Vem pra pista, Pizzos! E agora, quem restará? Quem vai ser o maior vencedor? Só as dançuras! Essa é a música! Victor! 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 Você vai com A? Com A? Com A? Com A? Com A? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Leticia! Isso, meu! E não é o G5 trigоне, tem o momentoków.. O que a gente não Normally não? Ele não faz bater aicki. Ele não faz bater aicki. Ele não faz bater aicki. Cara, vem treinando tudo bem,ben treinando o busque. E dá frio de táticos, derrindo... Infelizmente! Colocando um tempinho como ele, Então a gente tem aí o João Júnior que vai, quando a faceta é beijo, mas é mentira. O professor João Luiz, esse cara aí, clássico pai, coregrafa tango, que foi o ritmo mais trepido do último jogo monográfico, e que é o campeão também! Um velho, ele tem uma caminhão, e eles são só crianças barroquias. Onde vocês não querem pegar o ritmo? Onde vocês vão me ver? Quem for a gente cantar? E eu estou aqui, pessoal. O João, ele vai, coregrafa tango, a sua estrangeira, que acabou de sair no videoclipe lá, e eu vou sortear rapidamente quem vai cair no fim. O Cavalheiro já vai valer pela dupla, tá bom? Cadê a Cris Cinco lá? Que ponto é? Então, duas duplas, pro João Júnior. Então, na minha mão... Vai lembrando aí! Então, João João... João Luiz... Você vai poder gravar a dupla do Mércio Lira! O Cavalheiro da Cora... É, agora eu vou fazer lugar no final... O Cavalheiro da Coração! João João João... E o João João? E o João João, vai colocar com cinco群? A dupla do Valentim Aramaria! O primeiro casal é o João Júnior. 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 O primeiro casal é o João Júnior.